Um abraço aos amigos da TV Minas Belo Horizonte, aqui Frederico Linhares de Tombo, Zona da Mata Mineira, pra falar do Tombense. Tombense que já tem duas contratações para 2023, o técnico Chamusca e o atacante Jaederson, ex-esporte, que é do atleta do Paraná, recide contrato e vem assinar com o Tombense para 2023. Lembrando que o Tombense foi mal no Campeonato Mineiro esse ano, oitavo colocado 11 pontos, no Campeonato Brasileiro da Série B não foi bem, 15º com 45 pontos. E lembrando, foi vice-campeão da Taça Inconfidência, perdendo para o Democrata de Valadares. Águas passadas, agora o Tombense pensa mais na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro e também na Série B de 2023. Lembrando também, o Tombense se apresenta amanhã, dia 5, em Tombo, Zona da Mata Mineira, 3 da tarde, para a representação dos seus atletas. O presidente Lânia Gavioli já afirmou que vai ter 28 atletas só para o Campeonato Mineiro. Campeonato Brasileiro vai mudar muita coisa, eu sei disso. Lembrando que o Tombense joga o Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro da Série B em Muriaé, Minas, já foi decretado. Um abraço para todos, aqui Frederico Linhares de Tombos, para a TV Minas, Belo Horizonte. Boa noite, André, boa noite, amigos do meio de campo. A torcida do Empatinga vive ansiedade, depois de 12 anos, da volta da equipe à elite do Campeonato Estadual. O Empatinga caiu em 2011 e nunca mais voltou. Agora, como vice-campeão mineiro do módulo 2, tem o direito no campo conquistado de jogar a Série A, tem a pretensão de jogar a primeira divisão. Por que eu digo pretensão? Porque está marcado um julgamento para esta terça-feira, 7 da noite, TJD da Federação Mineira de Futebol, em que o Empatinga terá que se explicar quanto à denúncia que foi oferecida pelo Betim ao tribunal de que o clube do Vale do Aço teria tido irregularidades quanto à inscrição e documentação de atletas durante o módulo 2. A diretoria do Empatinga se diz tranquila e que trabalha, sim, com o Empatinga vislumbrando o que conquistou no campo, ou seja, o direito de jogar a primeira divisão do ano que vem. O Tigre vai estrear em Nova Lima contra o Vila Nova. Até o momento, jogadores pouco conhecidos anunciados. O lateral-direito Carlos Renato, da base do Atlético, foi o último jogador anunciado pela diretoria. O técnico Vaguinho Dias, atual campeão catarinense pelo Brusque, foi atacante do Esportivo de Passos no Campeonato Mineiro de 91. O Esportivo foi até o sexto colocado naquela edição. E, recentemente, a diretoria, sem explicar muito sobre o que ele vai fazer, anunciou Edilson Capetinha, ex-cruzeiro, ex-jogador do futebol brasileiro, seleção, como integrante do corpo diretivo quadricolor. Mas, o que chama a atenção, pelo menos na época do anúncio, foi que o Edilson nada postou nas suas redes sociais.